Alexandre XRE 300 Passeio aqui em Boa Viagem, Recife Aqui meu amigo Gleidson com sua XRE 300 Zero bala Para agradecer meu amigo Augusto Asunção pelo convite para fazer o teste Grind da Africa Twin Meu velho, a moto está muito bonita Um espetáculo O teste Grind vai ser no antigo Aeroclube, lá no Pina Estamos seguindo por aqui pela... Esse percurso vai dar na Via Mangue É uma via... aqui não né? Mais na frente É uma via expressa Expressa não em velocidade A Via Mangue ela é expressa em caráter de não ter cruzamento nem semáforos Só tem redutores de velocidade pois a velocidade é limitada em 60 km por hora E aí em frente já é a Via Mangue pegando o viaduto A Via Mangue Secagem A Via Mangue A Via Mangue É uma via expressão A Via Mangue A Via Mangue A Via Mangue Vamos lá. 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 E aqui vai ser o off-road. Off-road, conversa, 650. E aí está set. Off-road, conversa, 50. Off-road, conversa, 50. Off-road, conversa, 50. Off-road, conversa, 50. Show de bola, meu velho. Daqui a pouco eu estou se tirando na Africa Twin. Daqui a pouco eu estou se tirando na Africa Twin. E aí 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 E aí